Genslin aqui, Motion Design Freelancer, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, o que acontece? Três pessoas já me relataram hoje sobre essa treta aqui do Cinema 4D. Bem, olha só o que acontece. O Cinema 4D R21, o Extrude, eu vou colocar o Extrude aqui, tá? É normal, como você já conhece, né? Como muita gente já conhece. No Cinema 4D S22 e no Cinema 4D superiores a esse, o Extrude está um pouquinho diferente, tá? Nada demais, mas ele tem uma diferença. Ele vem com esse cara aqui de diferente, esses dois aqui, Direction e Offset, tá? Beleza. O que é isso? Quando a gente coloca o Extrude aqui, ele funciona, ele está aqui no eixo Z, tá? Ele vai fazer a extrusão no eixo Z, tá? Esse aqui é o eixo X, esse é Y e esse é Z, tá? O que é que acontece aqui? Ele faz a extrusão para Z, tá bom? Já nesse aqui, ó, você está vendo que ele tem o Offset aqui, tá? Que seria esse Movement, tá vendo? Ó, se eu colocar aqui dentro, deixa eu colocar aqui. Ó, esse Offset aqui, ó, seria o Movement, tá? Então, o Movement se transformou nesse Offset e Direction, tá? Tu vai já entender como é que está agora. Bem, aqui funciona um pouco diferente, tá? Se eu pego esse cara aqui, ó, você percebe que o eixo Z está ali para trás. Se eu colocar aqui dentro, vai funcionar. Por quê? A extrusão aqui está definida para o eixo Z, tá? Vou aumentar um pouquinho. Muito bem, ok? Então, nos outros eixos está zero e eu não quero extrusão para esses eixos. Então, está tudo bem, tá? Vou pegar esse círculo aqui, ó, vou colocar para cima. Agora, vamos olhar este aqui, tá? Ó, você percebe que ele está nesta direção, o eixo Z está ali para trás. E olha o que vai acontecer se eu colocar isso dentro do Extrude, né? Então, vai acontecer essa treta aqui. Deixa eu ligar aqui o NB. Olha só a treta que acontece, tá vendo? Então, não dá muito certo. O que eu teria que fazer? Vim no Extrude, colocar isso aqui em zero. Tá? E o eixo que eu quero aqui, ó. Você percebe que o eixo que está apontando para cá é o eixo vermelho, o eixo X. Então, eu teria que vir aqui em Movement, no eixo X, ó, fazer a extrusão. Dessa forma, eu consigo acertar, tá? Então, seria a mesma coisa se eu colocasse esse cara aqui, ó, né? Que é Y. Nesse caso, é o Y que está apontando para onde eu teria que ter a extrusão nesse objeto. Ó, coloco aqui dentro. Tá em X, né? 0X e coloco em Y. Então, eu tenho a minha extrusão. Beleza? Deixando claro, então, isso. Tudo bem. Ou outra forma. Se você está com isso aqui, se você quer adicionar certinho, como é que você faz, olha? Olha a dica aqui para quem usa o Cinema 4DR21. Caso você venha aqui, ó, pressione Alt, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Eu pressiono Alt e já fica ali dentro do Extrude, certo? Ó, vou dar uma extrusão e está funcionando, tá? Agora, se eu pressionar Alt nesse cara aqui, ó, né? E eu der o Extrude, ó, não vai funcionar, tá? Porém, olha só o que acontece. Se tu colocar um círculo, tá? Coloquei um novo círculo aqui. Deixa eu desligar esse outro aqui. E tu pega esse círculo, tu rotaciona ele aqui, ó. Tá vendo? Rotacionei em 90 graus. Agora, olha só o que acontece aqui. O eixo Z está aqui para trás, diferente desse aqui. Por quê? Como que eu coloquei isso aqui? Eu vou já te mostrar, tá? Agora, se eu venho neste aqui, seguro a tecla Alt, coloco a extrusão, vai funcionar, tá? Como que eu coloquei esses aqui, ó? Eu venho aqui, F3, por exemplo, visão de Right, né? E eu coloco aqui, ó, círculo. Então, já vai ficar nesta posição aqui, ó. Tá vendo? De lado. Eixo Z para cá e o eixo X para cá. Entendeu? Então, com isso, eu teria que configurar. Beleza? Então, entendido aí como que funciona. Vamos aqui no Cinema 4B S22. Olha o que acontece aqui. Qualquer um que eu colocar aqui em qualquer posição, ele vai fazer a extrusão. Olha só. Coloquei esse. Tá? Coloquei esse, ó. Extrusão também, fez normal. Coloquei esse aqui, ó. Extrusão para baixo, normal. Porque o Cinema 4D já identifica isso. Pelo fato de que aqui, ó. Indirection está em alto, tá? Então, ele já identificou isso e já funciona. E essa é uma novidade aqui, tá? Lembrando que o Offset é o nível de extrusão. Muito bem. Eu vou tirar isso aqui. Vou selecionar o meu Extrude. Eu vou te mostrar algumas coisas que podem acontecer. Deixa eu colocar nesse aqui. Tá. Aumentar aqui. Bem, uma coisa que acontece aqui que é estranho. Olha só o que acontece aqui. Por exemplo, esse aqui. Aqui, né? Se eu colocar isto aqui, olha só. Beleza? Coloquei a extrusão. Legal, tá aqui. Aqui em Caps, tá? Eu tenho Start e End. Ou seja, a parte da frente e a parte de trás. Se eu aumentar o Size aqui, beleza. Agora, se eu desligar o Start, que seria a parte da frente. Ó, desliguei aqui e desliguei a parte de trás. Funcionando, perfeito. Se eu colocar um texto, por exemplo, tá? É... Vou colocar 6 aqui, por exemplo. E vou colocar a extrusão, tá? E aqui, se eu vir aqui em Caps, olha o que acontece aqui. Deixei arredondado, tá? Vou desligar o Start. Olha só o que acontece. Ele desliga. Desliga ali atrás o Start. E o End, ó. Ele não tá desligando a frente. Então, isso é bastante estranho, tá? E o que que acontece aqui? Agora, nesse caso, a gente vai precisar definir o que é frente e o que é atrás. Um eixo aqui para o Cinema 4D. Zé, Cinema 4D, eu quero que tu use esse eixo. Então, aqui em direção, ó. Coloca aqui em Z, tá? Então, prontinho. Se eu vir em Caps agora, em Start Cap. Se eu desmarcar agora, ele tá desmarcando a frente. Então, desmarcar a parte de trás, ó. Desmarcou a parte de trás, certo? Isso é importante porque às vezes aqui na frente a gente quer deixar mais arredondado, mas nessa parte de trás é que a gente não quer. Então, a gente vem aqui, ó. Separation Bevel Controls, tá? Então, aqui esse é o Bevel Angel. Então, ó. Basta fazer aqui um pouquinho como a gente quer, ok? Então, pessoal. Isso aqui é o... O Extrude sofreu um update, né? Sofreu não. Teve um update e ele tá desse jeito agora, tá? Então, basicamente o que mudou foi só isso, tá? Ó. Espero que tenha ficado claro para você que tá usando o Cinema 4D S22. E, pessoal, sempre seguir aqueles tutoriais, aqueles lance das novidades, tá? Sempre acompanhar o programa mesmo que você não queira atualizar a versão nova, tá? Porque às vezes você não pega... Por exemplo, tá na R19 e aí não pega R21. Aí depois pula para S22. Aí toma esse impacto aí, tá entendendo? Então, vamos se ligar aí, beleza? Grande abraço para todo mundo aí. Boa sorte nos estudos.